Meu nome é Vinícius Poit, empreendedor, 32 anos. Eu fiz administração de empresas na GV, trabalhei no Citibank. Mas antes disso, eu trabalhei na empresa da família Poit Energia, uma empresa que alugava geradores. Depois do Citibank saí, voltei para a nossa empresa junto com meu pai, a gente vendeu e eu montei um business de reestruturação de empresa. Depois, montei um site de recrutamento online. Então, eu sinto que o meu papel é, como cidadão, devolver para a sociedade as oportunidades que a vida me deu, fazendo a diferença na vida do próximo. Para ter resultado diferente, não adianta fazer da mesma forma. E aí, eu vou falar de três projetos principais que estão totalmente alinhados com o novo, alinhados com a minha trajetória e com o que me realiza, com o que eu acho que eu vou fazer bem. Primeiro, combate a privilégios e regalias de políticos. Isso eu comecei fazendo no dia 1, no primeiro dia após a eleição. Já colocando uma baixa assinada e um vídeo falando que o deputado não deveria pautar o aumento do próprio salário. É algo que vem desde o STF e o deputado vincula seu salário ao STF, ao teto do funcionalismo público, para o deputado não aumentar seu salário. Esse baixa assinada passou de 600 mil assinaturas e eu espero que o Congresso não paute. Se pautar, eu vou abrir mão dele. Assim como eu vou abrir mão do aumento do salário, vou abrir mão de 50% do número de assessores, vou abrir mão de 50% da cota parlamentar, do auxílio-moradia e do apartamento funcional. Dois, reforma política. Mudar as pessoas e o sistema que vota tudo isso lá, o sistema de representatividade brasileiro. Por isso, a gente tem que lutar pelo fim do financiamento público de campanha de partidos, pelo voto distrital misto, pelo recall para políticos, pelo fim do furo privilegiado, por coisas que vão trazer para a política gente com mais representatividade, com mais propósito e gente que realmente representa o povo e não só luta pelos próprios interesses dos políticos. E número 3, liberdade econômica. Diminuindo imposto, simplificando carga tributária, diminuindo os entraves, ser mais rápido para abrir empresa, ter menos encargo trabalhista. Então, liberdade econômica com empreendedorismo vai ter como consequência a geração de emprego e renda. Essa vai ser a minha principal bandeira no Congresso Nacional.